Oi turma, oi turma, turma Sente na oportunidade que lá vem a história A mesma história da cachorra labradora lá, pessoal Que eu peguei pra pegar uma condução pra vir embora Aí eu deixei lá a família, desci Pra pegar um ônibus assim, aí tem uma quebrada assim ó Tem uma comunidade, tem uma quebrada pra pegar o busão embaixo Ou eu desci aquela rampa, ou então ia ter que andar Mil metros lá pra voltar pra pegar O ônibus no ponto, aí eu tô vendo a molecada nova pulando ali pra descer Eu falei, ah, vou fazer isso também Peguei e vou um penhaço do caramba e seguro aqui, seguro ali Sujei os braços, o cotovelo, tudo de terra, de barro Mas desci Aí desci, chegando o pôde hoje, logo do lado assim Eu falei pro pessoal que tava assim, eu falei Passa ônibus aqui pra Zona Norte, Paulista, sei lá, eu Pra algum lugar aí O cara falou, rapaz, eu não sei não, eu moro próximo aqui O pessoal que tinha, é um lugar meio Um lugar assim, meio estranho Porque eu não conhecia o local, o ambiente Fiquei meio assim Aí tem um bar do lado, eu falei, ah, vou perguntar no bar Aí entrei no bar E o bar tinha um, um, o cara com são legado O pessoal dançando forró assim Aí eu entrei Eu falei, ah, pra não pedir informação Vou ter que, amigão, dá um refrigerante aí Eu falei, você sabe que tem que passar ônibus aqui Sei lá, pra ir pro lado da Paulista aqui Ou Zona Norte, qualquer coisa O cara falou, não, passa aí Aí passa pra Paulista, passa pra onde você quiser Passa Você pega uma teia Paulista, pega o metrô E vai embora pra Zona Norte Falei, beleza, então Aí você tá tomando refrigerante e tal Daqui a pouco o cara Aí eu vi o cara com uma tapioca Bem feita assim Sem recheio, assim, normal Aí eu vi o pessoal comprando e comendo Eu falei, ah, dá um, 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 salgado Desse da tapioca aí Aí o cara me deu a tapioca Aí eu já pedi um copão de café Que ele tinha, eu vi a mulher que tinha acabado de passar um café lá E encheu Encheu a garrafa Aí pus lá um café Tomei um café com uma tapioca E já fiquei forte E amigão, obrigado aí, obrigado Quando eu tô Pra sair Olha que aparece A mulher lá Do cara com a filha dela Entrou Assim, me viu Falou, é, você tá aqui ainda Eu falei, caramba Eu tô perguntando aí Do ônibus aí Falou, que passa aqui Eu vou pro ponto de agora Esperar Ah, eu te falei Deixa eu ligar pro meu marido Que ele vai te deixar em casa Eu falei, não, não É muito longe, pô Deixa aí Eu vou pegar o busão aqui Até o metrô Depois do metrô eu pego e vou embora Beleza, então Aí fiquei assim A mulher veio pra um bar Que tinha gente dançando lá Ela e a filha Eu falei, ah, cachorra Ah, cachorra Nós colocamos lá na Uma área lá da casa Ela tá lá Coloquei ração e coisa Daqui a pouco a gente vai lá dengar ela Falei, beleza, então Caramba, que essa mulher vem A mulher é louca Vem num bar desse aqui Um bar desse que nem sabe Eu sabe, sei lá Um lugar meio estranho É, sei lá Eu achei bem perigoso Aí daqui a pouco que eu tô lá Passou um busão Viu um busão Destino paraíso Eu acho Eu catei ele E vim embora Certo, turma? Então essa foi a história aí Eu fiquei meio Receoso Pra o cara não me deixar em casa Porque a mulher tinha me dado Uma caixinha lá Um dinheiro 250 reais Aí resolvi pegar o busão Nunca mais tinha pegado o busão também Foi até bom Que eu sentei ali E vim olhando As paisagens Olhando as ruas Certo? A gente só anda de carro Não parece que o senhor não tem que estar Pressionante na frente Certo, tudo bom? Um abraço a todos Até o próximo vídeo Fui Mete o dedo aí no like Ative o canal Tchau